Eu não sou uma pessoa que tem controle e poder sobre minha vida e sobre meu futuro, né? Ou seja, eu não sei o que vai acontecer a cada segundo que passa. Isso significa que eu não sei se o Alexandre vai conseguir me calar. Mas uma coisa eu tenho certeza, e essa certeza é absoluta. Quando eles vierem me calar, eu estarei falando. Tava colocando lá o dinheiro da lagosta da STF. Ou seja, eles não vão me encontrar calado. Tava colocando lá o dinheiro da lagosta da STF. Tava colocando lá o dinheiro da STF.